Música Estamos no Outubro Rosa, mês de mobilização e prevenção do câncer de mama. Amamente o máximo de tempo possível. As mães que amamentam seus bebês por pelo menos um ano, reduzem o risco de desenvolverem o câncer de mama futuramente. TV Difusora, junto com você, na prevenção do câncer de mama. Tchau.